Olha aí, eu sou o repórter, fala sério, aqui em Miguel Comor. Teve o arraiar da calça curta. E aí chegou o final da festa, hoje é terça-feira, né? Terça. Teu nome é? Moita. Por que botaram teu nome de Moita, mancha? O povo bota apelido, não tem jeito. É, não tem não. Tu fez alguma coisa quando era mais novo na Moita. Piava o cabelo grandão, aí gritaram, parece uma moita, ficou apelido de Moita. Ah, Moita, fala para os ouvintes que estão acompanhando nesse momento, pela TV Fala Sério. Como foi a manutenção aqui, que foi dada aqui na festa, quantos bicos de lâmpada, quantos aparelhos deu sustentabilidade à energia para não cair e o palco foi mantido por que rede? O palco foi mantido pelo gerador, que vem acompanhado com o palco e lâmpada para as gambiarras. Foram na faixa de 600 lâmpadas, de 550 a 600 lâmpadas. E as barracas, freezer, aqueles freezer duplo, aqueles freezer grande, teve na faixa de uns 120 a 130 freezer. E graças a Deus, com a parte de iluminação, o trabalho que a gente fizemos não deu pequeno problema. Quantos geradores tinha fornecendo aí? Só tinha um gerador para o palco. A iluminação era pela energia da Coelba. A iluminação pela Coelba? A iluminação e as barracas. Cara, a gente está vendo aqui que foi muitas barracas, né? Muitas, muitas. Então, foi 26 barracas, só barraca padronizada. Cada barraca pegueva quantas lâmpadas? Duas, três lâmpadas. E cada barraca também tinha quantos freezers? Três, quatro freezers. O consumo chegou estourado aí, não foi não? Chegou bom, era todo medido, todo pelo padrão trifásico. Trifásico. Tinha dois padrões trifásicos, dividido as fases para as barracas, para a iluminação. É por isso que não dá queda nenhuma, porque cada disjuntor de cada barraca, ele trabalha com disjuntor de 15 amperes, já para não botar mais do que três freezers, quatro, porque ele desarma. Ele desarma e o dono da barraca fica sem energia. Aí a gente vem e diz, não, desliga o seu e realigue novamente só com a carga que a Coelba passa. Aí, então, não ia dar problema para as outras barracas, só para aquele consumidor? Não, não dá não. O problema que der é com excesso de carga, só dá na barraca só, que é todos individuais. Caramba, é bem organizado, bem dividido, bem feito. Todas aterradas as barracas, todas aterradas. A gente, quando liga o circuito das barracas, a gente sai testando barraca por barraca com alicate voltímetro para saber se está dando alguma fuga de energia nas barracas de ferro, mas a gente faz o isolamento das barracas com o cabo de cobre encapado para deixar a iluminação, a energia passar individual dos ferros, das ferragens. Caramba, isso é importante, que pê chovendo, né? Se corresse, se não colocasse esse fio terra aí, poderia causar aí um acidente, uma tragédia. Então, vocês, vocês já viram esse lado que necessita mesmo de segurança, principalmente para os barraqueiros, né? É, com certeza. Eu tenho 33 anos de prefeitura. Todos os anos eu acompanho o São João, eu estava sendo o responsável da iluminação pública. Quem tomava conta de tudo era eu e nunca teve, nunca teve aqui um pequeno problema para a gente ficar com a festa sem energia. Nunca deu problema no trabalho que a gente faz. Sempre, graças a Deus, fica até 7 horas da manhã, como funcionou aqui, até 7 horas da manhã, sem pequeno problema. Ô, cara, tá de parabéns você, viu? A gente vê que realmente a segurança em primeiro lugar, né? A gente trabalha com o secretário Carlos Ernesto, conhecido por Ninho. Ele é nota 10. Estava todos os dias junto com a gente, acompanhando a gente. O que faltava, a gente chamava ele, é assim, Ninho, e ele em cima, com a gente, dando a maior assistência. Quem exigiu bastante a segurança, é claro que é o prefeito Gaca, né? Com certeza. Junto com o secretário. É. Agora, eu tava vendo o seguinte, o palco, você disse que tinha um gerador. Ainda tá ali o gerador ainda, né? Tá, o gerador aí ainda. Grandão. Aquele azul. É o gerador, com certeza. Então, o palco tava funcionando? Individual. Individual. O palco já acompanha o gerador dele. Ok, então. Mais alguma coisa? Não, só agradecer por o nosso reporte que vem até a gente pra fazer esse dirigente de trabalho e dar esse reconhecimento pra saber como é que a gente trabalha. Ok. Eu sou o repórter. Fala sério. Retorna aí nos estúdios.